Ritual é um filme japonês sobre um cineasta que conhece uma garota que vive isolada e cria um mundo de fantasia devido a certos traumas. A partir desse encontro, os dois personagens questionam as suas escolhas de vida. A garota é obrigada a lidar com os seus traumas e o cineasta repensa toda a sua carreira. O diretor desse filme, o Hideaki Anno, é bastante conhecido por ser o criador do Evangelion, do anime Evangelion. Ele tem outros longas live action que também flertam com ideias mais experimentais, tanto na sua construção dramática como também em escolhas visuais bem inventivas. E são filmes que, de algum modo, usam o cinema para refletir sobre o estado atual da cultura audiovisual. O caso do Anno é bem interessante porque, ao mesmo tempo que ele faz parte de tal cultura, ao mesmo tempo que o Evangelion virou uma espécie de marco cultural icônico do seu tempo, ele está sempre questionando tudo isso em algumas obras. Nesse longa, por exemplo, ele usa essa questão dos personagens isolados para colocá-los em uma espécie de contexto cultural neutro, digamos assim. O longa basicamente se passa em um prédio abandonado, em linhas férreas, nessa espécie de ambiente industrial, sem um tempo específico. Você não percebe ali nada que vá localizar aquele espaço de modo mais específico. E mesmo os objetos de cena tendem a nos confundir. Esse prédio que a personagem mora é cheio de elementos que aparentam ser elementos simbólicos e alegóricos. É um espaço que parece até o palco de uma peça de teatro, mas o diretor nunca assume tais elementos como elementos simbólicos óbvios. Ele usa aquilo mais para nos confundir, para evitar qualquer caracterização que nos informaria sobre aqueles personagens. Ele tenta preservar um mistério em relação a isso. Tenta explorar aquilo mais com uma dinâmica visual e espacial expressiva do que qualquer outra coisa. Até fica implícito que a personagem faz rituais bizarros com uma forma de tentar superar os seus traumas, mas o filme não tenta explicar isso. Ele quer mais explorar a força audiovisual dessas situações e elementos. A força, digamos, performática daquilo tudo. Inclusive, ele vai dialogar com algumas ideias de performances artísticas também. Até aqueles espaços do prédio remetem a espaços de museus ou de galerias de arte. E mesmo o modo que ele filma aquilo, com essa janela cinemascope bem ampla, que registra boa parte do espaço e com o uso bem frequente de lentes grande-angular, que evidenciam essa amplidão ainda mais e até distorcem um pouco esse ambiente, reforça essa ideia do espaço como um elemento fantasioso, mais expressivo, que tem um valor visual por si mesmo. E é interessante como o personagem do cineasta dialoga com esses elementos. No plot ali, ele é um diretor de animes que agora quer fazer um filme real. Então, muito do que guia a abordagem do ano é uma ideia de choque entre realidade, na visão do personagem, do diretor, e fantasia na figura da garota. Até o modo como ele usa vários formatos de imagem, como um vídeo que soa mais documental, e como algumas animações mais fantasiosas, também reforça esse choque, reforça essa ideia. Eu acho que um dos grandes talentos do ano está em traduzir para a forma das suas obras, o estado mental dos personagens de um modo muito intenso e pouco didático, através, muitas vezes, dessa variação de formatos audiovisuais. Ele já fez isso muito bem, por exemplo, naquele final original do Evangelion. Eu não gostei muito do final do filme, não gostei muito do modo que ele abordou a possível redenção da garota, a possível cura dela, entre aspas. É uma situação que não tem muita força, como tem, como outras situações do filme tem. Me parece até algo um pouco meio calculado, mas, de resto, eu gostei bastante do filme. É um trabalho que vai lidar com temas bem clichês, ainda mais se tratando de obras alternativas. Lida com isolamento, com depressão. Porém, a gente percebe que o ano tem uma perspectiva muito pessoal sobre esses temas, e que, mesmo tratando de aspectos pessoais, ele vai conseguir também comentar sobre aspectos culturais mais gerais e mais coletivos. Quem curte obras mais experimentais, quem curte videoarte, performance, com certeza vai gostar desse filme e vai encontrar momentos muito bons e muito inspiradores nessa visão de cinema do Hideaki Anu.